E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos tentar colocar os nossos recrutas reais no maior nível possível Que der aí, que a gente juntou de cartas Estou aqui na minha conta principal Estamos aqui ó, no Clan Monsters E é o seguinte, nós desbloqueamos pelo menos a carta Eu não fechei o desafio Tá, eu não fechei o desafio, tá aqui ó Chegamos ali ó, a 9 e 10 vitórias, não lembro agora se foi 10 Não, foi 8 vitórias, 8 vitórias mesmo Não passamos de 8 E é o seguinte, eu tava até com dúvida ali qual que era Mas beleza rapaziada, desbloqueamos essa nova carta Essa que é uma carta que tá muito forte realmente Os recrutas reais Vamos ver aqui lá no deck como vai funcionar Vou colocar aqui no lugar dos patifes aqui pra ver como vai ficar E vamos atualizar ela pra ver qual o nível que ela vai ficar Então no começo é muito tranquilo, atualizando aqui pro nível 2, beleza? Agora vamos para o nível 3 Qual o nível que será que vai chegar, hein? Vamos lá, nível 4 Ela é uma carta comum, né? Então pode aí não ficar em nível de torneio de repente Vamos ver 150 vai pro nível 5, beleza Nível 5 Nível 6 eu consigo colocar ela ainda Mas acho que vai começar a ficar difícil, hein? Vamos lá Nível 6, já tá no nível 6 Precisamos de 3 níveis Vamos lá Ah, acho que só vai dar pra ir pro nível 7 Nível 7, chegamos no nível 7 Não deu pra botar em nível de torneio Aqui o nível de torneio é 9, ó Como é comum É nível 9 o nível de torneio Vamos aí abrir aqui mais uns baúzinhos Vai que aparece alguma coisa Em grande quantidade 26 Ganhamos mais 26 Mas não deu pra atualizar ainda nada Vou deixar abrindo aqui o baú de prata Vamos atualizar aqui Vamos abrir também isso aqui, mano Não quero nem saber Vamos abrir tudo Olha lá Será que vem alguma coisa aqui? Nada Nada de nossas novas cartas ali Beleza Aqui eu já comprei tudo, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vou comprar algum... Acho que 2 baú do relâmpago Acho que dá 2 baú do relâmpago Quase 3, mano Vamos lá então Vamos torcer pra na carta comum Venha a nova carta E aí a gente tenta botar no nível torneio Opa É 4, ó Tá difícil, rapaziada Tá difícil Não tá vindo não, mano Vamos tentar agora Servos Beleza Não veio ainda o que a gente quer Tesla Nossa, mas aquele espelho tá me incomodando ali, hein Tesla Morteiro Mais uma chance, mano Eu vou trocar aquele espelho, mano Canhão Não vai dar Eu vou trocar aquele espelho Porque, mano Qualquer melhor... Qualquer coisa é melhor que espelho, né, mano Golem Tá, golem pelo menos eu vou doar E vou ganhar uma graninha Beleza Tá bom, vamos lá Mais um baú do relâmpago Vamos torcer agora pra que venha alguma carta Dos recrutas reais Ó, não veio de novo Espírito de gelo Oh, meu Deus Tornado Vou fazer a mesma coisa Vou trocar 4 vezes a comum Canhão E depois eu troco uma épica, mano Que a épica ali tá meio embaçada, hein Espírito de fogo Só falta não vir de novo Goblins, mano Goblins não Mais uma, mais uma Tem que ser agora, hein Tem que ser agora Bárbaros de elite É Vamos trocar, então, o Tornado Pra uma melhor, né, mano Porque, pelo amor Gelo Gelo não Gelo não, mano Não dá nem pra comprar outra Então vai ficar no nível 7 mesmo Não ganhamos nenhum nesses baús, mano Meu Deus Que raiva Vamos, então, descontar nossa raiva Jogando, né, rapaziada Pegamos aqui o Sowani Sowani Do Muffin Tops Vamos que vamos Então vamos lá Vamos, então Começar a nossa brincadeira Temos que rodar aqui Não saímos com o deck Da forma que eu queria sair Na mão Então vamos ter que deixar Rodar um pouquinho Ali a nossa Nossa mão ideal Nossa mão inicial Olha ali Agora que vai aparecer ali O Coletor de estilo Que era o que eu queria Que saísse logo no começo Ai Ai, deu ruim Ai, vai dar ruim Ai, vai dar ruim Meu Deus Vai dar muito dano, mano Vai dar muito dano, mano Acho que eu dei uma vacilada ali Gastei ali o meu veneno Pensei que ele não ia colocar Não imaginei que ele ia colocar Os Barbos de elite Vamos colocar aqui Nosso Gangpli Ai Tá, acho que vai dar bom Se ele não colocar nada No tronco Alguma coisa Vai dar muito bom Meu amigo Já foi a primeira torre Boa Demos sorte Viramos o jogo Ai que parecia começar Muito mal pra gente Então Tá bom Estamos no jogo Nossa, olha o dano Que a gente deu Naquela torre principal Meu amigo Muito dano Naquela torre principal Agora a gente pode colocar Até o coletor Ou não Vamos de guarda Vamos de recrutas Vamos lá Bebê dragão Pra dar dano naquele Naquele Corredor Já por enquanto Também Ai mano Morre logo Meu amigo Levou Beleza Tá Tudo igual Mas temos uma grande vantagem Lá na torre principal Vamos ver se a gente consegue Aproveitar isso Por enquanto Tá tudo igual A vantagem Na torre principal Que é mais difícil Chegar Então Ó Demos mais uma ali Com o bebê dragão Colocamos o coletor aqui Porque a gente Vai tentar fazer aí Na boa Vamos tentar fazer um combo O combo do golem Desse deck É muito forte Então se a gente fizer Um combo direito Mano A gente vai levar tudo Rapaziada Até porque a torre principal Tá com 1.600 Ele começou com o mago Lá do outro lado Isso é muito bom pra mim Então ele vai vir na linha Que eu quero A não ser que ele coloque O corredor do outro lado Mas aí eu fico ligado aqui Com as nossas tropas Ó Agora acho que vai precisar Usar do outro lado Hum Vamos colocar nosso lenhador aqui Colocar também Nossos recrutas reais Pra chamar atenção E aí a gente vai também utilizar Os recrutas reais do outro lado Pra poder pegar aquele mago E se passar do mago E ele não tiver ação Meu amigo Não é isso mano É sono Beleza Tá difícil pra ele segurar Vamos mandar mais um aqui É moleque Não deu jeito Agora já era Vamos então Finalizar com a gangue de goblins Não tem jeito Vou ignorar aquele corredor ali Porque não vai dar nem tempo Não vai dar nem tempo Vamos mandar mais um aqui Beijinho pra você Meu amigo Sou o Ani Beijinho pra você Beijinho pra você Porque essa aí Deu bom pra gente Vamos então Para outra partida É isso aí Vamos que vamos Vamos lá então Para outra partida agora Agora é hora de ganhar mais uma Vamos lá então Vamos mostrar que esse deck Tá bom rapaziada Então Bora lá mano Já encontramos aqui O That Way That Way Tem um cara me observando ali Tem um cara me observando Vamos lá Vamos colocar aqui nosso coletor Aqui Assim Aí boa Agora a gente fica Hum Deck aéreo Deck aéreo Esse deck meu Não é tão agradável Pra jogar com deck aéreo Mas Vamos fazer nosso rolê né Vamos tentar fazer A nossa Nosso jogo né mano É O complicado é que eu troquei de deck E Esse deck não tem o foguetão Que eu usava pra destruir o balão Nos outros momentos Vamos ter que colocar o Zap aqui Ele jogou ali É vamos tomar dano Vamos tomar dano Vamos colocar aqui nosso Cara a gente vai ter que montar Um combo bem feito Da mesma forma que a gente ganhou Do último humano Porque mano Esse aqui praticamente Essa torre aqui já Praticamente já foi Vamos ver ali o que vai acontecer Se o É não vai dar Tá bom O Ebedragão vai bater bastante Naquela torre com fúria Vai bater umas 4 vezes Boa Tá bom Tá bom Estamos ali com o coletor Vamos colocar então O nosso combo do outro lado mano Porque aquela torre da esquerda Já caiu né rapaziada Então deixa ele lá Ele vai pensar que vai derrubar facinho É Acho que não vale a pena Nem eu tentar fazer alguma coisa lá Mas vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui nosso Bebê Dragão Ah o Bebê Dragão focou ali mano Oh meu Deus Vai 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 Boa Beleza Vamos então tentar pegar aquele Aquele lado direito mano Os goblizinhos vão dar Ele não tem tronco Beleza Show de bola Vamos então colocar aqui nosso lenhador Opa se passar agora Aí vai ficar lindo Sipa passou Meu amigo Agora eu quero ver segurar esse combo Quero ver segurar esse combo Olha o Bebê Dragão do outro lado No contra-ataque também Tem lenhador Levou a primeira Boa Show de bola Vamos colocar aqui nossos recrutas reais Vamos forçar bastante Porque tem um Um golem cheio ali E com a fúria galera Tem a fúria também Pra dar aquela ajuda Tá batendo muito Olha lá os Os recrutas reais chegaram Na torre da direita Da esquerda Vai dando dano lá mano Nossa olha o dano que tá dando Meu amigo Olha o dano que deu E olha lá no torre principal mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por enquanto tá muito bom 1.600 Vou colocar aqui nossos goblizinhos Aqui no meio Se der dano lá Ai ele segurou Tá bom Mas olha isso Olha o recruta real Que ele último fez mano A gente tá aqui mano Muito perto da vitória Vamos colocar aqui nosso golem Aqui na frente Avançado E vamos pra cima Vamos pressionar Porque mano O veneno joga ou não joga? Joga, joga Joga lá pra cima o veneno Vai dando dano naquela torre principal também Acho que vai dar bom Vamos dar aqui um beijinho É mano E vamos pra cima Opa tem 25 segundos ainda Vamos levar aquela torre Não tem jeito Já era meu amigo Vai tomar Ô meu Deus Tá dando até medo mano Vai tomar dano naquela torre lá Não tem jeito O veneninho pra cima de tudo E aí meu amigo Não tem jeito Vamos mandar aqui Comendo de buenas Porque tá fácil Tá fácil Fácil não foi né Mas beleza Foi muito bom rapaziada Conseguimos a vitória Vamos mandar aqui Olha o que eu ganhei Eu ganhei um baú mágico mano Obrigado meu amigo Ganhamos Ó esse aqui é o melhor Esse aqui é o melhor Dentinho é o melhor Mano os remotes estão maravilhosos mano Olha esse mano Esse é bom demais E ganhamos É claro Um baú mágico mano Que top cara Que top mesmo mano Foi muito bom Gostei aí Conseguimos duas vitórias Ganhei um baú mágico Então Fiquem ligados Que logo mais aí Nos vídeos seguintes Eu vou abrir esse baú mágico E se você quer gift card Fica ligado Porque vai ter live E vai ter novidades No instagram Se você não me segue ainda Segue lá Tá passando aqui embaixo Passou no início do vídeo Vai lá Bruno Clash Tudo junto Hashtag Arroba Bruno Clash Você me segue lá no instagram Pra você ganhar Um gift card Tamo junto E se inscreve aqui Não esquece de deixar seu like Tamo junto Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar